Música Olá amigos da Ponto do Automóvel, estamos localizados aqui na Avenida Alexandre de Moraes e nessa semana estamos derretendo todos os preços, vem pra cá Ford Ka SE 2014-15, apenas R$ 42.900 Renault Captur Intense 2021, automática, o carro mais completo da categoria, apenas R$ 97.900 Uppy Move 1.0 TSI 2018-19, esse está com preço especial pra você Continuando nossas ofertas, HB20 18-18 Premium, o mais completo da categoria com preço especial aqui na loja, tá WRV 18-19, apenas R$ 88.900 E por último, nós temos um Kronos Drive S-Designer 2021, apenas R$ 69.900 também aqui na loja Temos outras ofertas para vocês, vem